O primeiro ciclo de palestras da Associação de Pais e Amigos de Autistas de Vilhena está acontecendo aqui no auditório do Cicobi Credi Sul com a participação de um juiz, uma fonoaudióloga, uma psicóloga e uma psicopedagoga. O objetivo é trazer mais conhecimento e visibilidade para esse assunto que parece estar esquecido pela sociedade. Então, eu precisei ir embora aqui de Vilhena para ter o diagnóstico do meu filho mais velho. Aqui eu não consegui, passei por cinco profissionais, desde neurofono, psicólogos e nenhum conseguiu identificar. E quando eu fui para fora, já no primeiro profissional eu consegui. Diante disso, voltando para cá, na época com o diagnóstico em mãos, eu não achei tratamento para ele. Aí eu precisei ir embora, eu tive essa oportunidade de ir embora. Embora eu tive que largar emprego, meu marido teve que largar emprego, família. Então, assim, há todo um desgaste emocional nisso tudo e a gente foi embora para tratar esse meu primeiro filho. Lá ficamos sete anos. Nisso eu tive outro filho, também dentro do espectro. Precisei voltar para cá esse ano e, para minha surpresa, pouca coisa mudou em Vilhena relacionada ao autismo. Então, ainda não temos profissionais qualificados. Assim, existem alguns profissionais, principalmente na rede particular, mas assim, não é regra, tá? Existem alguns no SUS também que eles procuram por conta, né? Se qualificar, mas é difícil, né? Porque aqui a gente está muito longe de tudo, eu entendo. Porém, é necessário, né? E por esses e outros motivos que a MAVE vem se dedicando junto aos vilhenenses para buscarem soluções a esses problemas. Trazer para as pessoas informações de possibilidade de inclusão baseadas em estudos científicos do que tem sido feito em muitos lugares, em outras cidades, inclusive em outros países e que a gente pode também adaptar para a nossa realidade e para a realidade de Vilhena. A importância do fonodiólogo nessa equipe multidisciplinar para trabalhar com as crianças autistas é a questão mesmo da comunicação, de como a criança vai viver no mundo, aonde ela vai ser inserida, como ela vai se comunicar, quais adaptações, se ela vai usar a fala, se ela vai usar gestos, se ela vai usar... Qual tipo de comunicação a criança vai ter na sua vida diária, né? A UAB, em Porto Velho, tem uma comissão voltada às pessoas e eu tenho conversado muito com a UAB também para estar acompanhando, para estar olhando para essa demanda aqui e, se necessário, a UAB tomará as providências. A UAB é uma gestão muito atuante e forte no nosso país. E tem o Ministério Público também, que é outra fonte que pode ser buscada para a assistência aos casos das pessoas com deficiência ou necessidades especiais. Então, nós temos aonde buscar, temos aonde provocar, se necessário for, para fazer esses direitos não serem meramente figura de retórica.